O nosso amigo Manorão, a procura da sua pessoa, tá legal? O nosso amigo Manorão, a procura da sua pessoa, tá legal? O nosso amigo Manorão, a procura da sua pessoa, tá legal? O nosso amigo Manorão, a procura da sua pessoa, tá legal? O nosso amigo Manorão, a procura da sua pessoa, tá legal? O nosso amigo Manorão, a procura da sua pessoa, tá legal?